O clima de medo e incerteza continua a assombrar milhões de afegãos. Segundo um documento confidencial das Nações Unidas, os talibãs estão a fazer uma verdadeira caça ao homem para encontrar pessoas que colaboraram com a NATO ou com o anterior governo do Afeganistão. O relatório detalha que os afegãos e as respectivas famílias têm sido alvo de ameaças pessoais. Em declarações à BBC, um responsável do Centro Norueguês de Análises Globais afirmou que há uma lista negra de nomes que corre perigo de vida e admite poder haver execuções em massa. Um alerta que chega horas depois de os talibãs terem reafirmado a vontade de manter boas relações diplomáticas com o Ocidente desde que os valores que venham a implementar no Afeganistão sejam respeitados. Até ao momento, a NATO estima que mais de 18 mil pessoas foram retiradas do país a partir do aeroporto de Cabul. 6 mil, entre os quais ex-funcionários das Forças Armadas Estrangeiras, estão prontos para embarcar. Fora do recinto aéreo, a situação continua tensa. Por um lado, porque os talibãs estão a bloquear os afegãos que tentam fugir do país. Por outro, porque se intensificam as operações de retirada de diplomatas do Afeganistão e a função do Exército do Ocidente é deixar as pistas livres para os aviões de ajuda humanitária. Milhares de afegãos, entre os quais famílias inteiras, imploram desesperados aos militares a entrada no aeroporto. O Exército tenta conter as multidões com disparos para o ar e gás lacrimogéneo. Estou aqui há dois dias a tentar entrar. Fui ter com os americanos, mas eles empurraram-me e bateram-me. Depois fui ter com os alemães e bateram-me também com paus e disparam contra nós. Usaram também gás lacrimogéneo. Eu tenho um bebê de um ano. Há uma hora deixaram toda a gente a chorar por causa do gás. Estou a dizer às pessoas para irem para casa e não virem para aqui. É uma situação muito delicada e espero que melhor, porque o que vejo são crianças a morrer. As Nações Unidas voltaram a manifestar esta sexta-feira preocupação com a violação dos direitos humanos no Afeganistão, sobretudo contra mulheres e crianças, e instaram os países vizinhos a manter as fronteiras abertas para que haja uma porta de saída para os que se sentem ameaçados pelo controle dos talibãs. Amém. Amém.